Esse canteio com Juninho Marcanjo com o pé direito pra cobrar. É o River no ataque. Primeira etapa de jogo. Bola na área, no segundo pau. Buscando o River, testou pra fora! Marlon chegou chegando, camisa 4! Testou no chão! O goleiro Nicolas tirou com os olhos. Chegou, se lamenta. Vamos ver de novo? A batida do Juninho Marcanjo, especialista. E o Marlon testou no chão. Pra fora, o Nicolas se garantiu ali no golpe visual, Dídimo. É o Marlon hoje que vem numa posição diferente, né? Ele é titular da lateral esquerda, Riverina. Hoje entrou o Maxwell no posto, ele foi pra quarta zaga, porque Nilo não tem condição de jogo. Isso, tem lesão em uma das coxas. O zagueiro Nilo também não é opção. O João Marcanjo, terceiro cartão amarelo, o volante Geandro, e o lateral esquerdo, Emerson, da equipe do River Atlético Clube.